Antes de comprar sua picape, compare com as principais ofertas do mercado. Os distribuidores forte oferecem muito mais. Piloto automático, diferencial traseiro blocante e 7 airbags com 5 anos de garantia. Veja só, Ranger Diesel 2018 a partir de 119.990 à vista. Ranger Diesel 4x4 automática com 30% de entrada e 6 parcelas semestrais no plano sazonal, mais bônus de até 10 mil na troca do seu usado. Ranger, quem compara, compra.